Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e chegou, cara, chegou o último dia da rodada da Série B, né, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Série B que foi falada aí como realmente a Série B mais difícil dos últimos anos e de certo modo foi, eu tô vendo muita gente falando que não foi, mas foi, cara, porque realmente ali era uma Série B muito pesada, tinha clubes com títulos brasileiros, né, o Sport, o próprio Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia, o Guarani, a Chapecoense foi campeã sul-americana, um campeonato que todo mundo sabia que ia ser bem difícil, né, e o que se dá se desenhando nessa última rodada aí, nesse momento ali, são os clubes que estão brigando ali realmente, foi o que a gente falou no início do ano, né, a gente vê o Cruzeiro que conseguiu ser campeão, o Grêmio já garantiu a vaga e tem muita coisa que ainda pode rolar, o Bahia, ele tá no G4 o campeonato inteiro, mas pode sair hoje, na última rodada, você já pensou isso acontecer? Então eu vou tá falando pra vocês nesse vídeo aqui sobre tudo que tá rolando aqui nessa Série B, nessa última rodada, sobre as possibilidades, óbvio, do esporte, né, que são possibilidades remotas, mas futebol, cara, é uma caixinha de surpresa, né, nada é impossível, tudo é improvável, mas impossível a gente não pode colocar, vou tá falando pra vocês tudo, só quero pedir pra vocês o seguinte, não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol brasileiro, Série A, Série B, Copa do Mundo que tá chegando aí, Copa do Nordeste que tá vindo aí, então pra você não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral, e hoje também aproveitar que a última rodada da Série B é dia de você fazer tuas apostas esportivas, então não perde tempo, a Beto Nacional é a banca de apostas que mais tá crescendo no Brasil, vai tá presente em loco, em loco, cara, na Copa do Mundo, e é claro, tem as melhores cotações e o saque mais rápido do mercado, eu tô vindo falando isso aqui pra vocês há muito tempo, cara, a Beto Nacional, tá, você ganhou a tua premiação, você solicita meio que de imediato você pegar a tua grana, então não perde tempo, link tá na descrição, clica lá, segue o meu conselho, faz uma apostazinha, cara, bota 4 reais, bota 4 pilas que não vai fazer tanta falta, faz lá a tua aposta, e quando você receber a tua grana, vem aqui nos comentários e me fala se não foi o saque mais rápido do mercado, Beto Nacional, a Beto nos Brasileiros, link na descrição. Vamos lá, meu amigo, sem muito arrudeio, cara, hoje a gente tem a rodada de ouro da Série B, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que pode mudar muita coisa, pode mudar muita coisa, nesse momento a gente tem no G4, cara, a gente tem lá em primeiro o Cruzeiro e segundo o Grêmio, que já estão garantidos na Série A do ano que vem, já estão com a sua vaga garantida, o Cruzeiro campeão, o Grêmio vice-campeão ali, só que ainda tem duas vagas em aberto ainda, cara, em terceiro lugar a gente tem o Bahia e em quarto lugar o Vasco da Gama, só que esses times não estão com a vaga garantida, se a gente analisar, lá em Itu tem um jogo que confronta o direto, que pode definir a Série B completamente, tá? Se o Ituano vencer, o Ituano consegue a vaga, o Ituano vai conseguir voltar pra primeira divisão, e o Vasco perde, então o Vasco, se vencer, claro, garante com certeza a sua vaga, e se empatar também, garante tranquilo a sua vaga ali. E do outro lado a gente tem dois jogos que podem se definir, Série B e Bahia, Esporte e Vila Nova, Vila Nova e Esporte na realidade, né? Pra o Bahia conseguir o acesso, uma vitória simples, né, garante ali essa classificação, até o empate também ali, garante ali a vaga do Bahia pra primeira divisão, cara. Pro esporte já é mais complicado, né, o esporte ele precisa vencer por um grande número de saldo de gols ali, torcer pra que o Bahia perca ali, cara, perca de 1x0, de 2x0, vai depender dessa derrota do Bahia, né, o saldo de gols, quantos gols ele vai precisar fazer lá no campo do Vila Nova, e é tudo, cara, e é tudo no mesmo horário, tá? A gente vai ter, ó, no mesmo horário aqui, a gente vai ter o jogo do Cruzeiro e do CSA, que inclusive o Cruzeiro pode rebaixar o CSA, foi criada uma rivalidade aí entre CSA e Cruzeiro nessa Série B, e o Cruzeiro pode se vingar agora do CSA e jogar, né, o Azulão novamente pra terceira divisão. Aí a gente tem, no mesmo horário, a gente tem CRB e Bahia, né, como eu falei, tem o Vila Nova e Esporte, e tem também, cara, o jogo de Ituano e Vasco, porque assim, ó, pra você entender o que tá rolando, tá? Se o Ituano, ele consegue o acesso pra Série A, então o Esporte pode fazer mil gols, não vai mudar nada, tá? O Ituano consegue a vaga, né, automaticamente ali, e o Bahia também consegue a vaga ali. Agora, meu amigo, se o Ituano perde, aí abre os precedentes ali pro Esporte. Então, nesse momento, a torcida do Esporte, ela precisa torcer pro Vasco, né, que foi criada nas últimas semanas uma rivalidade, teve a situação lá da invasão que a gente teve lá, então a torcida, torcedor do Esporte, eu como torcedor do Esporte também, tenho que torcer, cara, pro Vasco, né? E, cara, vamos falar, ser sincero, não existe rivalidade entre Esporte e Vasco. Até umas semanas atrás, antes daquele jogo, realmente, aquele derradeiro jogo, que teve todo aquele problema ali, a torcida do Vasco curtia muito o Esporte, porque tinha rivalidade com o Flamengo lá, tanto que tem muito cara que tem 87 é do Esporte e tudo mais, e o Esporte sempre torcia pro Vasco, porque torcia contra o Flamengo. Então, até algumas semanas atrás, eram dadas ali como torcidas parceiras, se a gente colocar parceiras ali, porque tinham assuntos em comum. Essa é que é a verdade. Mas, nesse momento, o Esporte, ele precisa torcer realmente ali pro Vasco da Gama, porque se o Ituano vence, elimina as possibilidades do Esporte conseguir o acesso. Se o Vasco vence, o Esporte tem essa combinação aí de gols aí, derrota do Bahia, ele consegue o acesso. Eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Eu acho que o Bahia não perde pro CRB, né? Talvez até seja um jogo empate ali, mas eu acho que ele não perde, porque o próprio CRB tá fazendo questão de não vencer a partida, né? O próprio CRB, que eu vou até fazer um vídeo mais tarde aí, teve uma troca de frases aí entre o presidente do CRB, o presidente do Esporte, daqui a pouco eu trago um vídeo falando sobre isso também, mas assim, o CRB colocou o time praticamente ali com três, quatro jogadores do Sub-20 em reserva pra jogar, o terceiro goleiro vai agarrar de fato ali, demitiu o Daniel Paulista, né? Aí abre várias histórias ali, o repórter trouxe a informação de que o CRB poderia estar favorecendo ali o Bahia ali no jogo ali, isso historicamente já aconteceu no CRB também. Então assim, eu acho que o Bahia consegue esse acesso, tá? Eu acho que é... E se a gente analisar se existe justiça no futebol, porque não existe, mas se existe, o Bahia passou no campeonato inteiro, no G4, então sair agora, teoricamente seria uma injustiça, mas o Esporte não tem nada a ver com isso. Vai que aconteça alguma coisa ali, algum desastre ali, o Bahia perca com dois gols de diferença ali, o Esporte, ele tem que fazer a parte dele contra o Vila Nova, o Vila Nova também vai jogar com jogadores ali que já não estão motivados pra mais nada, estão com a cabeça agora na Copa Verde, né? Já conseguindo o objetivo de se manter na Série B, tem que tentar meter o sacode, tem que fazer a sua parte, tentar buscar um 5x0 ali, um 6x0 ali, 5x6 gols de diferença, então o Claudinei Oliveira vai ter que botar o time pra jogar, vai ter que colocar vários jogadores ofensivos pra jogar ali, vai ter que fazer gol, vai ter que ir pra cima, colocar ali, então realmente é uma rodada de muitas emoções, vai ser uma rodada ali que a gente vai ter que acompanhar ali, de fato ali. Como eu falei, eu acho muito improvável o Esporte conseguir esse acesso pra Série A, eu acho, eu acho, dentro do que eu tô vendo aqui, eu acho que da Bahia e Ituano, acho que o Vasco não vai conseguir vencer o time do Ituano lá, o Ituano tá muito bem, talvez um empate ele possa garantir, mas eu acho que o Ituano vence, e aí a briga vai ser no tapetão, porque ainda tem um julgamento, próxima quarta-feira vai ter um julgamento ali, do jogo entre Esporte e Vasco ali, e cara, vai ser um problemão, porque se o Ituano vence, garante a sua vaga hoje, e aí semana que vem, perde a vaga no tapetão, vai dar um rolo essa Série B ainda, cara, essa Série B vai estender pela Copa do Mundo, aí vai ser um problema, mas eu quero ver a tua opinião, cara, você acredita que o Esporte consegue o acesso pra Série A? Deixa aqui nos comentários, se você não acredita, acho que vai dar Ituano, acho que vai dar Bahia, deixa aqui nos comentários, fala o seguinte, pega aqui o jogo, vai ter hoje, CRB e Bahia, bota a seu placar, Vila Nova e Esporte, bota a seu placar, bota lá o do Ituano e Vasco, coloca o seu placar aqui, que eu quero analisar, quero ver quem acerta essa rodada, e é claro, vou ficar atento, daqui a pouco tem um vídeo, como eu falei, das trocas ali de palavras, do presidente do CRB e do Esporte, e também, claro, acabando o jogo, vou trazer o pós-jogo, todas as informações, finalizando essa rodada da Série B, a gente que cobriu da primeira até a última rodada, e se chegou até o final do vídeo, descreve, descreve, que ainda tá faltando muito pouco pra chegar a 30 mil, tá bom? E se aparecer qualquer informação durante o dia, eu volto, trago tudo na íntegra pra vocês, um abração pra todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.